Baqueiro e mordeiro, calma aí Marquimoto, calma aí Marquimoto Pede que você eu sou tranquilo, não falo cigarro, não falo de porra nenhuma Eu passei que falo de cabalinho, fico de um bateiro Eu disse era heroína e a força tá na raba O gato preto ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada, cê quer sentar concentrada Ela é heroína e a força tá na raba O gato preto ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada, cê quer sentar concentrada Ela vai jogar o poder, porque é o raba Ela vai jogar o poder, porque é o raba Senta concentrada, fica concentrada, cê quer sentar concentrada Alô Detona CDs, alô João Pedro CDs, tamo junto Conquista CDs, Tiaguinho CD Eu vou levar meu parceiro pra atualizações Já é fim, sem Deus, DJ Piu Piu de També Eu disse era heroína e a força tá na raba O gato preto ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada E cê quer sentar concentrada Ela é heroína e a força tá na raba O gato preto ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada Ela vai jogar o poder, porque é o raba Ela vai jogar o poder, porque é o raba Senta concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada Ela vai jogar o poder, porque é o raba Ela vai jogar o poder, porque é o raba Meu parceiro Fraume, bota o burguerito pra não ir, Potência Meu parceiro Rodívio, RR e Multimarcas Vai Bota pra ele, seja um vítulo da Etrona, Potência Daquele poder, vai Eduardo